Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Governo apresenta hoje uma proposta para alargar aos trabalhadores do setor público as gravosas injustiças que impôs aos trabalhadores do setor privado. O Governo volta assim à pobre e triste condição de moço de recados. A troika impõe e o Governo obedece religiosamente. E não deixa de ser curioso que o Governo pretende alargar as novas normas do Código de Trabalho ao setor público quando o Governo até sabe que essas regras estão a ser apreciadas pelo Tribunal Constitucional dada a sua evidente desconformidade com o texto constitucional. Ou seja, ao agendar esta proposta para discussão antes da decisão do Tribunal Constitucional o Governo só tem um propósito e o propósito é lançar a confusão. Seria até oportuno perguntar de que adianta estarmos a discutir o alargamento de normas ao setor público quando existe a mais que real possibilidade dessas normas serem declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. E uma vez que o Governo se mostra tão obstinado em impor mais austeridade e mais limitações aos direitos de quem trabalha seria pelo menos mais sensato que o Governo não fosse tão formiga nesta matéria e aguardasse a decisão do Tribunal Constitucional. Mas este Governo é assim. Quando se trata de penalizar quem trabalha, seja pela via salarial, seja pela restrição de direitos o Governo age como uma formiga. Mas quando se trata de mexer nas parcerias público-privadas ou nas rendas excessivas da eletricidade ou na tributação da especulação financeira o Governo transforma-se numa verdadeira cigarra. E numa cigarra que até canta. O Governo canta de galo. Todos nós nos lembramos dos pomposos anúncios relativamente à moralização das parcerias público-privadas ou daquilo que o Ministro da Economia designou como um dia histórico para Portugal quando anunciou o combate às rendas excessivas da eletricidade. Mas pelos vistos foi só conversa. Agora, para impor mais austeridade, para reduzir direitos, no caso aos trabalhadores do setor público, o Governo é formiga. De facto, a Troika pode estar satisfeita e falar de sinais positivos. Os sinais positivos da Troika é a redução salarial e a restrição dos direitos de quem trabalha. Esta proposta representa para os Verdes um grave retrocesso laboral, social e também um retrocesso em termos de civilização para além de constituírem também grosseiras violações à nossa Constituição. Esta proposta representa um castigo para os trabalhadores. As regras da adaptabilidade e do Banco de Horas vêm proceder à completa regulamentação da vida familiar e profissional. E, portanto, bem fez, pois, o PSD, ao apresentar ainda há pouco tempo uma recomendação ao Governo para facilitar a conciliação do trabalho com a vida familiar. Lembram-se, senhores deputados do PSD, lembra-se, senhora deputada Mercedes Borges. Eu cá lembro-me. Foi há bem pouco tempo. Depois ainda temos as novas regras do trabalho extraordinário, os furiados, o regime do trabalhador estudante, as faltas injustificadas e por aí fora. Tudo para dificultar a vida a quem trabalha e fragilizar também os serviços públicos. Uma nota final apenas sobre as regras de mobilidade para dizer que o único propósito do Governo nesta matéria é despedir. E aqui, quando o Governo fala que há poucas formigas, seria bom que o Governo fizesse uma reflexão para saber o contributo que este Governo tem dado para haver tão poucas formigas em Portugal, já que o Governo continua, como faz nesta proposta, a fomentar o desemprego. Muito obrigado.